Gente, estamos vacinando a nossa vaca. Já deu vacina nessa, amor? A outra lá, vacinando ela. Amor, já deu vacina na... Essa aqui é a linda joia. Linda joia. A outra tá lá, ó. Tá vendo? Tá vacinando, né? Criar vaca é só colocar no pasto, beber o leite não. Tem que cuidar. Meus galinhos também, ó. Eles também tomam vacina. Olha lá, que linda. Já tomou a vacina, foi liberada. Agora vai a outra, né? A outra já tomou? Aí, minha galinhota. E as bezerrinhas estão ali, presas para não atrapalhar. A melinha. Minha melinha. O Manuel vai levar a linda joia para tomar vacina. Olha, gente, meus coentros. Como é que tá, gente? Olha, que coisa linda. Olha, como é que cresce rápido. Olha, até a cebola. Eu já usei a cebola e já cresceu de novo, ó. Olha, ela correndo para não... Vai vacinar. Parece que ela tá buxuda, viu? A barriga dela tá muito grande. Olha, meu pé de abacaxi crescendo, grandão já. Aqui mesmo. Minhas galinhas, pensem. Mas coloca ovo nessas galinhas, viu? Aqui nós nem compramos mais ovo. Agora, deixa eu mostrar aqui a nossa melinha de novo. Cadê a menininha da mamãe? Cadê a menininha da mamãe? Cadê a menininha da mamãe? E é brava, gente. Já tá brava também. E ali é o filhinho da linda joia. Tem a melinha e tem o filhinho da linda joia. Né? Isso aqui, ó. Que é melinho. Oi, melinho. Aqui é o banquinho para tirar a leite da vaca. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Vai! Linda joia! Olha, a nega já tomou vacina. Tomou vacina. Agora tá liberada, né, nega? Né, minha neguinha da mamãe? Eita ela fazendo cocô, gente, ó. Tá com medo de tomar injeção desse tamanho, ó. Tem que tomar leite, mas tem que vacinar, dar remédio, dar ração. Elas comem, ó, com mato, mas também tem que dar ração. Olha, coisa linda. A linda joia tá com medo de tomar vacina, a linda joia. Ê, linda joia medrosa. Linda joia. Tá com medo de tomar injeção. Tem que bater o remédio de mosca nela. É, pega lá, Pinho, o remédio. Olha lá. Olha lá. Olha a mosca módia que sofre. Olha a linda da mãe. Olha lá, pega o remédio lá de mosca, vá. Não sei não. Era feijão puro. Feijão puro. Naquele tempo era feijão com rolê, com preá. Meu Deus. E hoje, nós como... Hoje, graças a Deus, minha filha, todo mundo é rico. Hoje todo mundo é rico, para ela, pela graça de Deus. Hoje não cabe a escóia cá. Aí tem que amarra ela bem amarrada para dar injeção nela, ó. A escóia cá. Aí, dói. Vou apertar um instante para ela não cair, não. Vai lá, pode ir. Aí, vai dar a injeção, como é que é? Vai lá. É, su. Dói, hein, pelos veículos. Por isso que ela fez cocô. É, su. É, su. É. Doeu, filha. Que povo mau, hein? A outra não berrou, não. Essa berrou.